Premier Benete, casa e requinte, sofisticação pra você que busca decorar a sua casa com um diferencial. Além do menor preço, você também tem muita qualidade. Fala pra gente, Luiz. Sim, esse mês a gente tem esse lindo home, 10 parcelinhas de R$ 189,90. E pra fazer conjunto, esse lindo sofá vermelho aqui, 10 parcelinhas de R$ 279,90. E tem muitas outras opções pra você aproveitar. A loja é ampla, tem muitas opções mesmo. Fala pra gente, Luiz, o telefone e endereço da loja é pra quem tá assistindo o Vale Shopping. É aqui, fica aqui na Juca Esteves, número 628, o telefone é o 3432-2155. Premier Benete, você, sua casa, sua família merece o que há de melhor.